Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Atlas galera Estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui galera Bom, eu sei que vocês pediram pra mim, tá trazendo pra vocês nada mais nada menos do que o Ark Survival Evolved Mas hoje eu resolvi tá trazendo pra vocês um pouquinho só, né? Do nosso jogo aqui, carismático, jogo bom pra caramba, que no caso seria o nosso amigo Atlas Xbox One, tô jogando, tô streamando, fiz um sisteminha aqui de stream Tô jogando no Ross Solo por enquanto Por quê? Eu quero aprender um pouco mais sobre o jogo, eu quero aprender um pouco mais sobre a sistemática do jogo Como que o jogo funciona e trazer conteúdo pra vocês porque eu tô vendo um pouco de falta de interesse da galera do jogo Ah mano, o jogo não é legal, não é igual o Ark, vamos deixar o jogo pra lá E não é assim galera, o jogo tem muito a oferecer, o jogo tem muito potencial Basta vocês darem uma chance pro jogo, né mano? Vamos dar uma chancinha pro jogo, vamos ver se o jogo vale a pena ou não Então vamos lá Bom, primeiramente eu fiz o Galeão, tá? Eu fiz em off pra não demorar muito tempo Fiz um 5 sistema de velas ali e tal, bem bacana Logicamente que ainda temos que aprender um pouco mais sobre o jogo aqui Só, ó, vai ter uma queda de FPS Porque como assim, metácio, você tá streamando? Vamos lá Eu entrei no meu PC Tá? Coloquei no meu PC Pra streamar a tela do videogame Então isso daqui nada mais, nada menos do que o stream do jogo no meu PC Sim, aquele sisteminha lá de você entrar no aplicativo da Xbox no PC e tal e assim por diante Por que que eu fiz isso? Porque como eu havia dito pra vocês, eu estou sem placa de captura E se eu gravasse pelo jogo, né, pelo videogame ali Eu conseguiria até gravar de boa Mas aí o que que aconteceria? Eu não ia conseguir ter a imagem do jogo aqui Eu não conseguiria ver a imagem do jogo no PC E também não sairia o áudio junto sincronizadinho Então eu preferi sincronizar o áudio Preferi trazer pra vocês tudo de uma forma bem bacana Ok? Então vamos lá Primeiramente eu vou pegar um pouquinho de madeira Alguns itens aqui A gente vai velejar Vamos conversar um pouquinho no mar, né Lembrando galera Que temos que ter algumas moedas aqui Eu tenho algumas moedas que com certeza vocês devem saber Sim, eu mexi aqui Eu fiz o sisteminha de estar jogando Pra mostrar pra vocês como é que funciona Como eu disse pra vocês, ó Tem até as roupas aqui Diferenciona aqui e tal Não sei o que, tá ligado? Olha lá Vamos colocar a roupa pra vocês verem, ó Olha lá E esses barcos aqui não saem do meu inventário Bugou, não sei porquê, tá? Tem alguns canhões aqui que eu já coloquei Tem algumas coisas aqui Vocês podem ver, mano A mina tá da hora Vamos lá Vou mostrar pra vocês Orbital Can Olha só que bacana a roupa dela Essas roupas são adquiridas aqui Vou mostrar pra vocês já Pra vocês entenderem Olha o porquinho, olha o porquinho Vamos lá Bom Então Eu vou estar mostrando pra vocês onde é que compra a roupa Ô metralha Tá dando uma queda de frame do caramba Sim, cara Eu acho que eu devo ter algum bicho aqui Alguma coisa Porque tem nome aqui Ah, mano Tem alguns Alguns Parceiros nossos aqui que eu Aí, ó Lasqueiro, ó Três Três Quatro Bom Ah, tá A roupa você consegue aqui, ó Tá A roupa você vem aqui A música tá um pouco alta Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui Espera aí Vamos diminuir a música aqui Master Volume E esse aqui Vamos colocar aqui Mano, que difícil colocar aqui, cara Vamos lá Eu não sei se ficou muito baixo Mas já vale a pena Já dá pra gente ouvir um pouco mais a voz do tio metralha Bom Lá vocês conseguem pegar a roupa E aqui vocês conseguem Tá Trocando ideia aqui com o cara Aqui, ó Eu tenho algumas moedas Que nem eu disse pra vocês Eu fiz as moedas ali Pra gente ficar colocando Aqui, ó Você clica aqui Tá Olha lá Olha lá Consegui mais um bichinho Level 1 aqui Aí ele vai junto com a gente lá Beleza Lá na frente vocês compram barcos Faz o que você quer, tá Mas primeiramente Vamos levar os nossos amigos aqui Que nós vamos levar para o barco Eu vou explicar pra vocês Como é que faz Pra dar cada função a eles, tá Porque cada um tem que ter uma função Sim, cada um tem que ter uma função no barco Eles tem que te ajudar Porque esses NPCs Eles não estarão somente ali Pra... Pra fazer ali volume no seu barco Eles estarão ali pra te ajudar Estão ali pra dar aquele apoio Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Isso Ó Vamos pegar um pouquinho de item aqui Pegar um pouquinho de açúcar Cana de açúcar Porque a cana de açúcar vai ajudar muito A gente fazer aquela seiva, né E essa seiva a gente consegue Fazer pasta orgânica Que é um item essencial Pra gente estar utilizando Vamos lá Vamos dar um chego aqui Vamos ver se todo mundo tá vindo aqui Todo mundo feliz Todo mundo contente Tá tendo queda sim, galera Ah, metade A qualidade do seu vídeo piorou Como eu disse Eu estou streamando Estou fazendo um sistema de streaming Então não tem como Eu fazer um negócio aqui Pra ficar bacana Ele vai perder um pouquinho sim De queda Por conta... Ai, mano Você é louco, velho Chega aí Chega aí Vai vir morder mesmo Vem, vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Ele não vai atacar eu, mano Ele atacou, cara Teve coragem de me atacar de novo, mano Ah, vamos subir logo E deixa eles ali, mano Vamos subir Ah, olha o galeão, galera Quer ver como é que eles chegam Todos eles aqui? Olha, eles sobem tudo Renascem Não sei de onde Não sei de onde E eles vêm, mano Olha lá Estão todos presos aqui Vai Abre a porta aí Vem todo mundo Ei, lasqueira Todo mundo pra cá Vem Vamos ver se eles vão vir juntos Nossa, mano Depois eu que sou Eu que sou bobão, né, mano Vamos demolir isso aqui Vem todos Isso Todos eles Venha comigo Vamos lá Vamos trocar ideia Eu, você, você Eu, nós todos Olha que bug da hora Bug bizarro Isso Venham todos Bom, vou descer aqui embaixo Aqui, ó Na parte Debaixo aqui do barco Nossa, a parte de baixo Metália Bom, jovens Voltei aqui agora Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Use Spiritship Isso aí Não, vamos lá Vamos tacar eles aqui perto do Do coisa aqui Vocês colocam ele perto Use cannon Quer ver? Ó Use Cannon Pronto Você coloca ele próximo Né Do que você quer que ele use Ele vai usar O canhão Quer ver? Use Cannon Pronto Ele já tá utilizando o canhão Vamos trazer mais alguns aqui perto Mais alguns Mais alguns Aê, galera Tem para todos Opa Back Beleza Mais um aqui Chega aí, galera Chega aí Use the cannon Beleza Mais um usando Estão todos usando aqui Desse lado já tem bastante Desse outro lado já tem todos usando o canhão Vamos lá embaixo Vamos ver se tem canhão lá para baixo Vamos ver se tem canhão aqui para baixo Não, não coloquei canhão aqui embaixo Que eu achei muito Desnecessário Mas vamos lá Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Deixa eu ver aqui Use speed Lieship Não Então Eu vou deixar eles à vontade Speed stop All E agora para utilizar cada um deles Galera Como é que funciona? Você tem que colocar Você tem que colocar Bolas de canhão Né? Em cada um deles Né? Eu não sei Eu não sei nem como é que é o código Aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Feche agora GFI Vamos ver se é isso aqui Pessoal Vamos ver Canhão Eu acho que deve ser 1 5 0 Vamos ver se é Se for Ótimo Se for Beleza Vamos lá O único problema É quando dá essas travadinhas Travou bonito mesmo Olha lá Bolas de canhão Beleza Isso aqui é bola de canhão Então vamos Vamos colocar 100 aqui E vou explicar para vocês Por que Vamos lá Vamos colocar um monte de bola de canhão aqui Vamos lá Canhão Aí você vem aqui Coloca as bolas de canhão Aqui Dentro Dentro do Do personagem que você quer Eles vão atirar Conforme você vai andando Tá ligado? Só que eu não vou colocar Todas as bolas de canhão aqui Deixa eu fazer o seguinte Transferir tudo Pronto Ele já está com um monte de bola de canhão lá Aí eu vou fazer mais um pouco de bola de canhão E vou transferir um pouco para todos Tá ligado? Aí pelo menos eles ficam Todos cheios E cada lado Que você coloca Eles vão atirando para você Como assim metralho? Ah Tem que Tem que estar na medida certa Aí ali Entendeu? Mas isso daqui eu estou fazendo Só para mostrar para vocês Tá ligado? Não estou afim de De fazer Só que eu acho que o Barrigo Olha lá Ele está pesadão Está pesadão Vamos ver se eu consigo Option chip Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que ele vai ficar pesadão Ele vai ficar pesadão mesmo Vai ficar muito pesado Mas aqui Nós temos o esqueminha aqui Onde é que eu coloquei O bagulho aqui para a gente usar Vamos ver se eu consigo Dar um talento Aqui Acesso de propriedade Vamos ver aqui Ah Ele precisa subir de level Vocês podem ver que ele está bem pesadão Porque eu coloquei muita Mas muita bola de canhão mesmo E ele tem um sisteminha ali Ó No canto ali Você vai aumentando peso Vai aumentando dano Vai aumentando tudo Tá ligado? Então basicamente O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que vir aqui E olhar qual que tem muita coisa E dar um fim nas coisas que temos aqui Vamos lá Deixa eu pegar aqui então tudo E vamos dar uma volta com ele Só para a gente ver qual é que é Tá ligado? Vou deixar um pouco de De bola de canhão aqui Vou distribuir um pouco Eu acho que umas 50 para cada Dá? Não dá galera? Vamos lá 100 para cada eu acho que dá Vamos ver aqui se isso aqui tem Acho que 100 para cada Já é o suficiente para a gente Fazer alguma coisa Vamos ver 100 aqui 100 aqui Não precisa ser tão exagerado também né Aí é muita coisa também né meu Aí já que é demais né Vou colocar mais 100 aqui E eu quero saber de vocês também pessoal O que vocês querem ver né A gente está aí Estamos devagarzinho Aos poucos estamos ajeitando as coisas Não precisamos também né Chegar a fazer coisas exageradas aí no YouTube Precisamos somente trazer conteúdo bom para vocês Opa Não está indo cara Será que esse aqui não vai? Vai Vamos ver esse aqui Beleza Eu acho que tem alguns que não tem tanto Olha lá Tem alguns que não pode receber tanto canhão Tanta bola de canhão mano Bom agora vamos lá Vamos ver se Essa quantidade de bala né É o suficiente Se a gente consegue Deixa eu sair daqui Vou jogar isso aqui Vou jogar isso aqui no chão Vou dropar tudo Beleza Vamos ver se o navio está pesado Vamos ver se o navio está pesado Cara eu preciso só entrar nele agora Não Vamos lá Bom Vamos chegar aqui Cara é muito mais difícil subir aqui do que fazer qualquer outra coisa Olha lá Ele está de boa Não está tão pesado Dá para a gente estar utilizando ele Olha lá Ele não vai dar mancada com a gente Vamos lá Fulem Vamos ver se os caras vão ajudar nós aqui Deixa eu chamar um aqui para arriba Porque eu não sei se eles conseguem Ah tem que colocar perto né Então vamos lá Deixa eu chamar aqui Vamos lá Deixa eu chamar aqui Opa Deixa eu chamar aqui Vou deixar esses quatro me seguindo aqui Cara Isso aqui não quer me seguir não Isso aí ficou bravo É aquele cara Tipo eu não estou nem aí mano Você não manda em mim Vamos que vamos Vamos ver se ele consegue Vamos ver aqui Aí sim cara Ele vai usar essa daqui Cadê o outro Vem cá Vem cá Vem cá fi Aí ó Vai usar essa daqui Agora você vem aqui Vem cá fi Aí sim mano Olha lá Eles já ficam sentadinhos ali Só usando o bagulho Agora eu não sei como é que funciona Se eles vão pegar Vão ir junto com a gente Como é que vai ser E você vem Vem cá fi Vem cá Vamos ver se esse aqui Já vai utilizar lá Vamos ver como é que vai ser aqui Se ficou um de cada lado Aqui Um aqui Um ali Um aqui Outro aqui E outro aqui Faltou mais um aqui Mas não tem problema Vamos ver lá mano Vamos ver qual é que é Vamos soltar a âncora Vamos lá fi Os caras Não vai mano Cadê Olha só que da hora mano Os caras não fazem nada ali Eles não Vamos soltar a âncora aqui O bagulho então Ahn Full open 100% Filho Olha só Todos ali hein mano Agora sim ó Agora sim nós vamos navegar mano Agora nós vamos navegar velho E aqui é pra tirar velho Aqui ó Você aperta o LB ó Segura Né E aperta o RB mano Aí eles atiram Tá ligado Aí sim cara Agora nós estamos A favor do vento Agora estamos no esquema Será que o bagulho Olha só mano Olha o naviozão hein Pérola negra Todo mundo coloca o nome De pérola negra Né mano Olha a dificuldade Que ele tem pra ir pra Pra onde eu quero Mas vamos Vamos lá Todo mundo de boa Aí vamos que vamos O mar tá calmo Deixa eu Colocar um pouco de XP Aqui nele Option chip Vamos lá Vou colocar o que nele Colocar peso Estruture Resistência Vou colocar mais E o bagulho Tá subindo de peso Aqui ó Aí sim velho Bom vamos lá galera Vocês podem ver Que o navio Tá indo Tamo indo De dentro em pouco Aí todo mundo Ajudando a gente Aí ó Bagulho vai Que vai louco Aí ó Pessoalzinho tudo ali Os outros Junto com a gente Ali no esquema E agora é o seguinte Mano Agora é Encontrar aqueles Navios fantasma E tentar meter O sarrafo Logicamente que a gente Ah já Já estamos longe Do nosso destino Né Navegando nos Sete mares E eu não sei Por quanto tempo Nós vamos conseguir Né Ficar navegando Apesar do galhão Ser muito lerdo Vocês podem ver Ele é muito lerdo Mesmo Cara Não tem jeito Ó E é tipo aqui ó Vocês apertou aqui Olha lá Entendeu Ele já atira Não tem essa não Mano Foi pra carregar Diz meu irmão Que é só apertar o B Cara Só que eu não vejo Ele carregando ali Com o B Cara Eu só vejo ele Olha lá Old Old Ó Tem uns botões ali ó Press Né No caso Ah mano Tem uns bagulho ali Meio difícil ali Meio complicado ali Mas a gente vai aprendendo Com o tempo Como eu disse pra vocês Eu quero Ah mano Ó a treta Vamos tretar aqui É sério que eles estão Vindo pra cima de mim Mano Eu quero pegar Aquele pequenininho Primeiro mano Vou pegar esse pequeno Aqui ó Tá ligado Ele não atira Mano Sabe por quê? Porque nós estamos Bem longe E ele vai vindo Ele tá vindo Ah mano Vai pegar Vai pegar Vai pegar Uh Errou Mano Errou Eu vou virar Eu vou virar Ao contrário Errou de novo Filho Tá muito ruim Errou de novo Velho Caraca Eu só não tô gostando Porque Nossa mano O galeão É muito 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 Lerdo Velho Quase Acertou Eu não vou conseguir Acertar ele Galera Por causa disso Por conta Da Eita Lasqueira E ele é bem Menor do que eu É bem mais rápido Do que eu Olha só Eu virei tudo Olha lá Não vai dar Não adianta nem Eu ir atrás Olha lá Já perdi Todo o sistema Do vento Perdi Todo o vento Caraca O bagulho Aqui é tenso Tem mais um barquinho Ali na frente Tá vendo Vamos tentar pegar Todo o vento Aqui Mas vocês viram O regaço Que ele faz Se aquilo ali For um barco Vamos pegar E vamos fazer O que tem que ser feito Vamos Vamos destruí-los Eu acho Que deve ser um barco Tá meio estranho Aquilo ali O que seria Aquilo ali Pessoal Deixa nos comentários Pra gente Saber o que é Sei lá Eu vou ir Pra cima Olha só Parece um bagulho Brilhando Tá ligado Será que não é um bicho Um megalodon Parece um barco Naufragado Bem da hora Bem da hora mesmo Olha lá E é estranho Que o bagulho Tá vindo pra cima Do meu barco É Eu atirei longe Pra caramba São restos de barco Cara Dá uma olhada São restos de barco Com alguns itens Bom Eu particularmente Gostaria de saber O que acontece Com tantos itens Assim Mas vamos lá Bom Pra Pra tentar entender Vamos ver Se eu consigo Lower Vamos lá Por aqui Eu comando tudo Fully close 100% Vamos fechar Tudo aqui Não consigo Jogar Âncora Mano Não consigo Jogar Âncora É isso Vamos ver Se eu consigo Jogar Não consigo Vamos lá Deixa eu colocar Mais resistência Nesse navio Vou colocar Um pouco mais De resistência Colocar mais Demage Cama Resistência Peso Pronto Agora o navio Tá chique Vamos ver Como é que tá A situação Desses bagulhos Aqui Mano O bagulho parou Aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ir pro mar Mano Tem cama Aqui Vamos ver Se tem cama Quero ver Se eu deixei Alguma cama Aqui Daí se eu deixei Cama Fica mais fácil Pra mim Tá respawnando Mano Deixa eu ver Tem a A coisa Tem tudo Aqui Eu acho Que eu não Deixei Eu acho Que eu não Fiz cama Mano Aqui embaixo Não tem cama Embaixo Também Não tem cama Aqui tem cama Nossa mano Não fiz cama Velho É sério Sério Vamos fazer uma cama Então Que daí Depois a gente Fica mais tranquilo Se eu tiver item Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Cama 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 Onde tem cama Aqui Falta o que Hide Wood Hide E Wood Eu coloquei uma cama Aqui Hide E Wood Cadê Wood Wood Faltar não tem madeira Ah temos madeira Vamos fazer uma cama Aqui galera Pelo menos se a gente morrer A gente já sabe Aonde respawnar O louco mano Que isso Beleza velho Agora sim Nós temos cama E aí tiozão Eu vou descer Ali embaixo Rapidão Já volto Eu quero pegar Aquele negócio Ali mano Deixa eu ver Tem ali Ah meu Deus do céu O que que eu consegui Aqui mano Consegui uns bagulho Eu não vou lá Naquele outro não Uma das coisas Boas galera Que a gente ficou Sabendo agora É que basicamente Você consegue Você consegue Sobe Você consegue E tá Encontrando Ouro Nessas caixinhas Então a forma De farmar Conseguir o ouro E conseguir Comprar membros Para a tripulação É aqui né mano Então Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tem uma torre Lá na frente Lá que eu não sei Qual é que é Tamo junto É nóis Valeu Metagame Com mais vídeo Para vocês E Fui Tchau 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 Obrigado.